Laura Medeiros nos traz o Correio da Semana. Laura. Olá, amigos Curva do S. Estamos de volta com mais um Correio da Semana. E o Renato Fagundes, de Brasília, quer saber, e agora indo para a homestade, quantos pilotos vão brigar pelo título na Sprint Cup? Bom, a gente já sabe. Depois do que aconteceu nessa prova no Texas, a gente já sabe que é Tony Stewart e que é o Cal Waders para o título. Espero. Porque se um tropeçar feio em Phoenix, mas a gente espera que os dois disputem título pelo desempenho dos dois, que nenhum dos dois vai ter um grande tropeço. Sempre pode acontecer, mas que mude ali, passe a ser 5, 10 pontos e a diferença é igual. Mas eu queria chamar a atenção, Roberto, já que essa pergunta é mais ou menos a resposta, já todo mundo já sabe. Para mim, a grande pergunta que seria, e ninguém perguntou, mas o que vai acontecer com o Caio Busch? Eu não sei o que vai acontecer com o Caio Busch, mas acho que esse vai ser o grande tema dessa semana. Eu, pessoalmente, espero que ele não seja mandado embora da Joe Gibbs, mas eu não duvido, Roberto. E lembrando, a punição, principalmente, sai na terça-feira, o programa vai ao ar na quarta e a gente está gravando antes. Eu não duvido que a Nazca ou a Joe Gibbs tirem ele das duas últimas provas da temporada. Isso eu não duvido. Ser demitido acho que vai ser um pouco mais radical, mas não sei. E eu digo que, no mínimo, no mínimo, ele não participa de homens na Truck City, se é que ele estava previsto para participar. A Truck City acabou para a Buxim esse ano. E o Samuel Guilherme de Campinas quer saber se o crescimento de Tony Stewart tem a ver com a quase eliminação de Gordon e Johnson. Será que eles estão dando o melhor equipamento da equipe de Hendrick? Para mim, é óbvio. Tony Stewart tem o melhor equipamento disponível de Rick Hendrick, que é o grande dono da equipe, o Tony Stewart está no teste de ferro, Sérgio. Depois que Jimmy Johnson já oficialmente não teve chance de conseguir o sexto título consecutivo, tudo o que tinha de melhor do Rick Hendrick está agora no carro 14. Acho que a teoria da conspiração é tirar o valor do Tony Stewart. Eu acho que o Tony Stewart é um piloto de grande valor, pode não ser o piloto que eu mais goste, mas ele é um grande piloto. Eu sempre cito, Roberto, quando eu digo os grandes pilotos dessa geração, Jeff Gordon, Tony Stewart e Jimmy Johnson até agora, até alguém provarem o contrário. Mesmo o Carl Edwards se ganhar um campeonato, ele não vai provar isso para mim. Esses são os três pilotos desses últimos 15 anos. E o Correio da Semana vai ficando por aqui e eu aguardo novas perguntas pelo correio arroba curvadoes.com E não esqueçam, dia 10 de dezembro, às 12 horas de Tarumã. Aguardo vocês lá. Até semana que vem. Valeu, Laura. Semana que vem temos a prova de Phoenix, Sérgio, uma prova mais uma vez decisiva para o título Tony Stewart contra Carl Edwards. É, Carl Edwards ganhou no ano passado em Phoenix, mas Tony Stewart não estava tão forte quanto ele está agora. E tem outro detalhe também muito importante, Roberto. Phoenix é uma outra pista. Foi recapeada, foi... Houve mudanças que não foi apenas o recapeamento, foram feitas mudanças na pista. Então a gente vai ter que ver exatamente o que vai acontecer. É meio uma... Não dá para medir o ano passado como eu estou medindo agora, só um detalhe, mas é um grande ponto de interrogação. Mas, de qualquer maneira, vai ser interessante. É uma das pistas mais interessantes da Nasca. Para mim é uma pista diferente. As curvas 1 e 2 vão continuar diferente das curvas 3 e 4. E isso vai ser um grande fator. Penúltima etapa da temporada, mas hoje tivemos a última etapa do Campeonato Brasileiro. Hoje é domingo. Domingo. A última etapa dos Campeonatos Brasileiros da Copa Chevrolet Montana e da Copa Caixa. Parabéns para o Rafael Daniel. O Rafael Daniel ficou com o título e tivemos o título também, o quarto título consecutivo do Cacabueno. Consecutivo não, mas o quarto de Cacabueno. Parabéns, então, para ambos. Sim, e não esqueça, Roberto, da Truck Series, que Nelsinho Piquet e o Miguel Paludo conseguiram um excelente resultado na última prova da Truck Series, na penúltima do Campeonato, os dois entre os dez primeiros. O Paludo veio trabalhando ali no final, garantiu um sólido top 10 e o Nelsinho top 5. Na realidade, no finalzinho, ele trocou o pneu. Muita gente duvidando, até fãs. E vocês sabem de que eu estou falando. Fãs fanáticos dele, o que ele fez. Eu mesmo duvidei. De repente, ele está louco, mas no final, ele, parece que foi ele que tomou a decisão de colocar os quatro pneus e deu certo. Chegou, o quê? Na quarta posição. Mas veio lá de trás e mais uma, duas voltas, ele poderia ter ganho a prova. É um si, Roberto, porque estava no final. Então, ninguém trocou. Mas, de qualquer maneira, foi uma grande prova, uma grande prova do Paludo também, que estava precisando de um sólido top 10 depois de alguns maus resultados. A nona posição do Miguel Paludo foi melhor entre os pilotos que tiveram o equipamento Toyota. Curva do S vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais. E não esqueça, o lugar de correr é na pista. Até lá. E não esqueça, E não esqueça,